Boa noite a todos os confrades, grato por estarem com a sala aberta aí, facilitando a oportunidade de um local onde a gente pode estar falando sobre essas questões do pensar que cria todo um emocional adulterado que produz toda a forma de sofrimento e conflito humano. Grato aos confrades que me antecederam e partilharam de seus momentos com extrema honestidade e o que eu gostaria de dizer para vocês é que eu vos compreendo, eu compreendo exatamente o que é essa dor, esse sentimento de impotência, de estar completamente perdido, de não saber para onde que vai, esse medo da loucura, esse medo de cometer uma loucura, esse desespero de não ser capaz de conter a contrariedade de pensamentos que ocorrem numa volúpia infindável e que se contradizem a todo tempo deixando a gente que nem uma barata tonta porque não sabe e não consegue ter uma linha nem de raciocínio em cima dos pensamentos de tanto que eles são contraditórios e colocam a gente num conflito interno fora do comum, sei muito bem o que é esse estado e eu digo para vocês que quem chega nesse estado está vivendo uma grande benção, é um grande paradoxo isso, é um grande desespero, mas é só aí que realmente nós somos realmente sérios, é só nesse momento que nós conseguimos realmente perceber holisticamente com cada célula do nosso corpo, com cada parte que ainda funciona de nosso mental, que nós conseguimos ver a seriedade do nosso estado de doença mental e emocional. nós falamos de egoísmo, falamos de ego, mas isso fica sempre muito na superfície do intelecto, enquanto não tem essa visceral dor que surge com a manifestação da consciência, nos primeiros sons, nas primeiras observações da consciência, quanto ao mecanismo pelo qual a gente vem funcionando, a gente vem sempre tentando avisar isso desde quando abrimos a nossa sala, isso aqui não manda aviso e que quando vem, põe abaixo toda a estrutura nossa, uma estrutura que começa já dentro de uma sociedade adulterada, egocêntrica, formadora de mentes adulteradas e seres extremamente egocêntricos, que funcionam só com a identificação corporal e para a manifestação de seus instintos que foram deturpados pelas crenças e marketings dessa sociedade. Então nós não conseguimos perceber que desde pequeno nós vamos formando uma mente egocêntrica, calculista, rancorosa, invejosa, ciumenta, prepotente, arrogante, complexada, cheia de manias e tendências, com uma falsa autossuficiência, não conseguimos perceber isso, e a gente vai funcionando desde pequenininho, acabei de ter uma experiência aqui com um familiar nosso, uma criança totalmente impotente, é uma criança, sabe, se acha que tem uma suficiência, uma prepotência, uma arrogância, você acha que tem conhecimento de tudo, e ali eu falo assim, olha aí, não consegue ver, é assim que vai formando, vai se identificando com essa estrutura, não vai percebendo, você até recebe de alguns adultos, olha, isso é egoísmo, mas não consegue entender o que é egoísmo, não consegue entender o que é egocentrismo. se entende, fica só aquela raspinha muito periférica, manja que nem a casquinha do queijo, sabe aquela casquinha assim, parece um pedacinho de papel, sabe, não consegue adentrar na coisa e ver. Quem funcionou o tempo todo dentro de uma mente adquirida, dentro de um ego, não tem a mínima possibilidade de ver esse ego em sua intensidade, no seu estado medonho, não tem como realmente ver a si mesmo, porque desde pequeno, a sociedade e a família te apontam para fora o tempo todo. É uma estrutura de exteriorização compulsiva, onde só se fala do outro. Eu vejo as crianças que se reúnem aqui, só falam do outro, elas não falam nada delas mesmo. Elas estão desde pequenininhas já descendo o cacete no outro, falando do outro, aprendendo do outro, então só aprendem a enxergar o lado de fora. E quando se enxerga, é no sentido de ver se está conseguindo imitar o que o externo está pedindo para ela fazer. Então nós ficamos funcionando só em função do externo, e vamos perdendo totalmente o contato com a realidade sadia que somos, e também não percebendo, não tendo contato com a realidade não sadia pela qual nós funcionamos. E desse modo nós vamos saindo, passando por cima de todo mundo para poder sustentar essa entidade que nós fomos forçados pelo meio a criá-la. Então nós atravessamos todo mundo, não enxergamos o outro, pisoteamos, usamos e descartamos, retalhamos, criticamos, mentimos, fraudamos, fazemos tudo, e queremos que todo mundo seja nosso servidor. Senhor, não sirva, não sabemos o que é servir, sem interesse pessoal, porque até quando servimos, é por interesse de sustentar cada vez mais essa entidade, para que essa entidade tenha louros, tenha méritos. Então não tem nada de servir, é sempre um servir-se, mesmo quando servindo. Ninguém percebe isso com propriedade, a não ser que o orgulho seja massacrado por uma profunda dor. Se o intelecto e o orgulho não for massacrado, não vai enxergar a própria prepotência, não vai enxergar o estado deplorável pelo qual veio funcionando, não vai enxergar a maneira como adulterou a própria existência, não vai enxergar como adulterou a vida de todos aqueles que entrou em contato, não vai enxergar isso, não vai. E o que é difícil é que nesse momento em que a consciência se manifesta, ela só está te apresentando, está revelando para você o como você funcionou, não para te criar culpa, mas para criar a consciência. Mas o problema é que a mente vai criar um conflito, vai criar uma culpa, vai criar um remorso tão grande, e não raro vai começar a bombardear sua cabeça com as ideias de suicídio, de homicídio ou de qualquer outro tipo de forma de loucura. Essa é a grande dificuldade. A mente cria uma dor que fica insuportável acompanhar o que a consciência apresenta e o que a mente tenta sujar. E aí nós não sabemos se soma a mente ou se soma a consciência. Se soma o ego, já não sabemos mais quem é a voz que está falando, o que é verdade aí. E fica uma confusão fora do comum. Fora do comum. Que se inicialmente não tiver ajuda de quem passou por isso, por grupos de pessoas que atravessaram esse processo, fica cada vez mais difícil sair disso. Porque fica com essa mente em estado de colapso, tentando sair do colapso. Não tem clareza. E corre o risco de fazer uma besteira. Corre o risco de não suportar a estrutura do mental, se identificar com o mental e fazer uma loucura, como já tivemos casos aqui nesta sala mesmo, inclusive de chegar ao ponto de suicídio. Por isso que a gente vive sempre falando, não brinquem com isto. Não brinquem com isto. É muito sério essa doença pensamentose. É muito sério isso daqui. Isto não avisa quando você vai cair. Mas vai cair. Tem que cair. Porque se não cair, velho, não vai enxergar com propriedade. Vai ficar só na beiradinha da coisa, acreditando que está havendo alguma coisa. Não cria aquele estado de humildade onde você não escolhe mais nada. Onde você faz qualquer coisa para recuperar a verdade do ser que você é. Você já não escolhe mais nada. Agora, enquanto não chegar nesse colapso total, continua fazendo escolha. Continua fazendo joguinho. Continua fingindo que quer cura. É assim que funciona esse ego. Ele é cheio de joguinhos para se autopreservar. Só que o problema, este material aqui, ele vai quebrar toda a estrutura. Ele vai minar toda a estrutura. e vai fazer esse intelecto perceber que ele precisa de algum poder superior a ele. Então é muito natural a grande maioria começar com esse material aqui e se tornar um ateu. Querer funcionar só pela lógica e pela razão. Descartar qualquer possibilidade de algo além do intelecto. Mas os confrades que forem sérios vão perceber que num determinado momento essa lógica e essa razão vão perceber que ela, por maior que o esforço dela, não consegue sair do quarto 303 lá do Matrix. Saca? Em que se vê totalmente cercado pelos pensamentos num checkmate e que precisa de uma força superior para superar isso. Se não vê com total propriedade o monstro que é esse egoísmo, que é essa mente egocêntrica, que é essa mente adquirida, se não vê mesmo a realidade adulterante dela, de forma alguma vai sentir a necessidade imperiosa de um estado de ser livre desse estado que adultera a si mesmo, que rouba de si mesmo a possibilidade de saber o que é intimidade. Não sabemos o que é intimidade, não sabemos o que é amor, não sabemos o que é felicidade, não sabemos o que é compaixão. enquanto na mente adquirida isso não passa de ideias e conceitos hipócritas que nós temos. Hipócritas não é real. Enquanto na mente adquirida sua humildade é hipocrisia, suas virtudes também é hipocrisia. Não acredita em mim, seja honesto e faça um inventário profundo. Hoje tem muito material aí para poder olhar isso com bastante propriedade. para ver mesmo. E não é fácil. Por isso que não fica quase ninguém nos grupos anônimos e nem na nossa sala. Porque todo mundo quer florear. Ninguém quer admitir para si mesmo que é débil, que funciona dentro de uma estrutura débil, insegura, medrosa, rancorosa, maliciosa, maledicente e que não tem gratidão por nada. Não tem compaixão por nada. Essa é a estrutura da mente. Essa é a estrutura de um pensador compulsivo. Ele pode até ficar com o ego um pouquinho mais sociável, mas pise no dedão dele para ver. Contrarie ele para ver. Contraria. Tira o prestígio dele para você ver. Aí você vai ver qual que é a realidade espiritual dessa mente adquirida, desse ego, desse egocentrismo. Então, conflados, se não tiver uma profunda dor, uma profunda dor mesmo, que mostre a falência de toda uma existência em cima dessa mente, não vai existir real propósito de saber o que é liberdade. Não vai ter isso. Não vai ter. Então, aos que estiverem vivenciando isso, meus parabéns. E que a força esteja com você. Que tenha coragem e perseverança de olhar tudo o que estiver passando sem se identificar com o que está passando. Porque os que conseguirem passar por isso vão ter uma experiência da realidade que é. E aí vai ver mesmo com gratidão essa dor. que vai ver cara, não faz sentido nenhum continuar na existência funcionando dentro daquele modo onde eu nunca tive vida. Onde eu nunca soube o que é vida. Onde eu nunca soube o que é andar sem pré-ocupação excessiva comigo mesmo. Um poço de medo ambulante tentando disfarçar de outros poços de medo ambulante que é um poço de medo ambulante um saco de ossos sem espírito sem alma sem ser sem presença isso é o que eu fui até antes de minha depressão que quase me levou à loucura. E confrades são 30 anos e teve muitos momentos de perrenho mas momentos pelo qual eu agradeço a cada momento e cada vez que me vem isso eu agradeço mais ainda porque mais está sendo revelado dos resquícios dessa mente que só sabe usar os outros só sabe usar os outros e depois que passa a dor sai metendo o pau em quem ajudou sai descendo o cacete vira as costas e fala mal cospe nos pratos que comeram essa é a estrutura da mente adquirida não estou falando para nenhum dos senhores eu estou falando sobre a mente adquirida e é óbvio quem tiver na mente adquirida vai vestir a carapuça porque é assim mesmo que funciona na hora da dor nós vamos lá e pelo amor de Deus me ajuda me salva quando passou a dor aí toma o chá de jatobão toma o chá de já sei tudo aí o cara que te ajudou o grupo que te ajudou a irmandade que te ajudou já não presta já vê um monte de defeito e aí vai novamente no mesmo processo começa a descer o cacete no outro volta a exteriorizar volta a exteriorizar volta a exteriorizar e daqui a pouco vai ter que afundar de novo sentir a dor de novo ficar na lama de novo para poder enxergar a si mesmo e ver que a doença está em si e também descobrir que a cura também está em si vários me criticam dizendo que eu faço apologia necessidade da dor eu sou um cientista eu sou um cientista leigo onde eu fico observando o que aconteceu comigo e o que acontece com outros confrades só vi seriedade quando sentiram que a própria vida corria o risco eminente de um estado de loucura total não regressiva ou ao ponto de cometer uma loucura esses esses abriram o ouvido e o coração esses foram realmente minuciosamente destemidamente honestos para enxergar a debilidade que durante tantos anos tentaram esconder de si mesmo e do mundo então quem estiver vivendo isso agarre essa oportunidade olhe com toda a profundidade do seu ser o horror que é essa estrutura egocêntrica e rogue a um poder superior ao seu intelecto que lhe ajude na superação dessa entidade que vem causando toda a forma de sofrimento e criando esse mundo horrível que estamos deixando para as futuras gerações beijo no coração de todos